Ser mãe de um bebê é também conhecer o amor incondicional. É amamentar, cuidar e depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento é pra você. Que doa esperança. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Procure um banco de leite humano para saber como doar em segurança. Ministério da Saúde. Governo Federal. Governo Federal.